Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal galera Hoje galera a gente vai falar aqui galera sobre a questão mais uma vez de terminais de cabo Certo? De trambulador, certo? A passagem de marcha para o câmbio, certo? Tem uns cabos que como a gente já gravou outros vídeos anterior Que ele é substituído apenas os terminais, certo? Mas tem uns que não, tem uns que só substitui todo o conjunto por completo Todo o cabo, né? Não o conjunto, o cabo, certo? Então hoje a gente vai mostrar aqui que só é substituído o cabo, certo? Aqui é da linha Chevrolet, você só consegue substituir toda a extensão do cabo Você não consegue substituir somente os terminais, as ponteiras, fazer de um ao outro, né? Você tem que substituir todo o cabo Acredito que a grande maioria Chevrolet, linha Chevrolet, seja esse estilo, certo? Só substituir todo o cabo, certo? E esse aqui não é diferente Esse aqui é do Cobot, né? Que é a mesma coisa do Cobot, Onix, Prisma Basicamente é o mesmo modelo de cabo E sistema de acionamento, certo? Aí você consegue, outros fabricantes, você consegue substituir o cabo, certo? Mas esse aqui, no caso aqui, você só substitui por completo Certo, galera? Mais um videozinho, mais uma dica, galera, do nosso canal E aí Tchau! Tchau!